E eu estava calmo de você, estava calmo de você Isso aí, botequeiros! Bem-vindos a mais um Boteco dos Trailerandos E é isso aí, sexta-feira, programa de botequeiro Sextou, 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 sextou E vamos começar com os assuntos variados de hoje Vamos lá Primeiro assunto Primeiro assunto Que a gente já, né? Já deu Fomos os primeiros, já demos a dica pra vocês Que foi o vencedor de melhor filme do Oscar de 2021 Nomadland Isso aí, quem viu? Já viu? Quem assistiu, levanta a mão Quem não viu ainda, agora é mais ainda, né? Deixamos as dicas, se você não pegou o boteco que a gente deixou Volta os botecos atrás aí, eu não lembro que número foi Se vira aí E a gente deu a dica do filme Nomadland E outra, agora já liberaram os cinemas, né? Dá pra assistir no cinema Agora dá pra assistir no cinema já Se você não assistiu Pelo menos em São Paulo já liberaram, não sei, nos outros lugares Eu acho, inclusive, que no cinema Eu quero ir ao cinema Vou ver se eu convenço a Diana aí Pra gente pegar Até lona, né? Porque acho que o lance é até lona Inclusive a Frances, se não me engano foi ela Não sei se foi a diretora ou ela No discurso falou Assistam esse filme Numa tela grande Eu não sei se ela tem um pouco de campanha também Porque elas sabem, né? Que o streaming está bombando aí Eles querem que o cinema Salas de cinema e tal Mas o filme tem Tem uma fotografia linda, né? É, muito linda A fotografia do filme é maravilhosa Muito legal, né? E aí eu tirei umas informações aqui pra passar Que é o seguinte, né? Ele ganhou, então, melhor filme Melhor direção E melhor atriz A Chloe Zhao Não sei se é assim Acho que é Chloe Zhao Que é a diretriz Do filme A diretora do filme Ela é a segunda mulher na história do cinema A ganhar o Oscar De direção De direção A primeira foi a Catherine Bigelow Em 2010 Com aquele filme Guerra ao Terror Que é aquele filme Que trata lá dos americanos Do Iraque Que os caras desarmam as bombas E aí explode um bom E mata o cara E aí tem toda aquela treta É um filme que acho que ainda deve dar pra assistir por aí Foi a outra ganhadora do Oscar Na direção A Frances McDormand Que ganhou como melhor atriz Que é a protagonista, né? Que é a protagonista Ela, na verdade É o terceiro Oscar dela Ela já Ganhou Ela já havia Ganhado um Oscar Por Fargo Que é um filme famoso O Fargo Não é essa série que tem na Netflix Essa série que tem na Netflix Foi inspirada nesse filme Pra você saber É um filme policial Com um certo humor negro Que, aliás, também é a temática do outro filme Que deu o segundo Oscar pra ela Que é o Fargo de 97, né? Bem antigo O filme O filme E ela ganhou esse de 2018 Também de melhor atriz Com Aqui no Brasil Foi traduzido como Três anúncios para um crime Que é Three Billboards Outside Ebbing Que, na verdade É Ebbing, Missouri Que, na verdade, assim Também é um policial Meio Tem uns lances de humor Assim, também Mas é mais Um pouco mais policial Do que de humor Assim, com o Fargo Também, né? Some lá Não sei se você acha Que é a filha dela E aí a polícia Não faz nada E ela coloca E é uma cidade zica Pequenininha, né? Nos Estados Unidos E ela coloca Três outdoors E aí faz aquele escândalo, né? Porque aí Lógico que a polícia E os políticos Não querem que as pessoas Fiquem sabendo Que eles Ou Não querem Que eles achem Que eles não trabalham E tal E aí tem toda a história E ela começa a investigar Para quanto a prova Então tem essa Esse mote aí Isso em 2018 Então em 97, 2018 E agora em 2021 Com Nomadland A Frances Levou aí O terceiro Oscar O que você achou Do desempenho dela No filme? Porque assim Eu acho que assim O filme A direção da Cloisa É uma boa direção Eu não sei se seria Para Oscar Não sei se está fraco É, pode ser que os outros filmes Não estejam No filme Eu não sei A gente não assistiu Mas assim Eu achei Como direção Eu achei Meio óbvio Não tem nada E com a atuação dela Eu também não achei nada demais Muito óbvio Eu achei legal Achei boa A atuação dela Mas nada assim Óbvio Eu acho que tem muito mais O aspecto De ressaltar Porque eu não sei Se todo mundo sabe O negócio do Oscar É o seguinte Os caras Quem elege os filmes É o pessoal Da própria indústria cinematográfica Então você tem voto Dos funcionários Dos estúdios Você tem voto De tudo que é ator Você tem voto Dos diretores Você tem voto Então assim É meio que Uma coisa fechada E aí o que acontece Tem muito lobby Então o que acontece Os caras da indústria cinematográfica Que votam Eles não necessariamente Estão envolvidos Com aquele Com o filme Ou com algum concorrente Mas eles trabalham na indústria Então o que os caras fazem Eles mandam limusine Buscar para a estreia Eles dão ingresso Sabe esse tipo de coisa Meio para comprar o voto do cara É tudo assim Então quem tem mais grana Quem tem mais grana Para pancar a campanha Para você ser eleito Para você Primeiro Começa assim Para você concorrer ao Oscar Depois para você Votar em quem ganha Então tem esse papo de grana Também De marketing De toda uma questão Então não é sempre O melhor Que ganha Ah, ganha o Oscar Então é o melhor Não, tem umas tretas aí Que faz parte da história Da luta Do cinema Não estou condenando nada Eu acho legal Acho divertido É um indicador De que o filme é bom Mas Infelizmente Em todo caso Esse filme em particular O Nomadland Eu achei bastante interessante Não sei se é um filme para Oscar Mas É um filme bonito Se você não assistiu Assista E é isso Mais algo a dizer Sobre Nomadland? Não Então vamos Passar para assuntos correlatos E aí Não sei se é um filme Mas Não sei se é um filme Obrigado.